Salear é uma palavra do espanhol que significa passear pelo mar em um pequeno barco. O que fazemos temporariamente, de uma forma remota, improvisada, limitada, com os encontros online, é salear. Num pequeno barco tão limitado, nós passeamos pela imensidão do mar, da palavra de Deus, da comunhão do corpo de Cristo. E eu quero convidar você, nesta quinta-feira, dia 30, às 20 horas, nós vamos salear. É possível que você tenha mareado ao andar nesse barquinho, não gostou, não se acostumou, mas logo, logo, você se acostuma e vai extraindo todo o proveito, toda a benção de passearmos juntos pelo mar da comunhão, da palavra do Senhor, da alegria de servirmos uns aos outros, ministrarmos uns aos outros e sermos edificados por Deus neste tempo. Obrigado. 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 Obrigado.